Ei, vai me deixar surda! Eu acho que é comida! Não é comida! Eu estou me comportando mal! Que cheguei de filhote gostoso! Para de passar em cima dessa sacola! Oh, meu Deus! Ah! Ah! Para! Ah! 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 Para! Chango, chango! Ai, meu Deus! Não! Sai daí! Sai daí! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem! Ai, que que é essa cara, filha! Eu até… Não consigo dar bronca, você olha com essa cara de gochinho! Filha! Não acorda eles assim, Angel Ó Ela é? Ó 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 Ah 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 Oh Oh Man Gente O fone sempre quebra Na minha orelha Esse fone é muito velho E eu tenho um novo, tô com preguiça de pegar Simples assim Esquece Gente Batei um papo importante aqui com vocês Aqui no canal É uma coisa mais séria Não consigo Ai meu Deus essa carinha Vou pôr você no chão Senão eu não vou conseguir filmar Eu resolvi gravar esse vídeo Porque eu tô tentando gravar Um ASMR Conectei O 3D Aqui no gravador Ó Gravador Zoom 3D Conectado Ai Alguém pode me explicar Esse fenômeno Porque eu tô com medo Eu Acabou a bateria do negócio Tá tudo conspirando pra não gravar hoje Acabou a bateria É Eu cliquei aqui no record Para gravar o som do Das orelhas no gravador Não tô conseguindo gravar Gente Porque Quando eu clico pra gravar Ele pega sons Que Sim Ele pega sons Mas que não São daqui Alguém por favor me explica aqui nos comentários O que acontece Porque Não tô conseguindo gravar Parece que são Sabe o que parece? Que eu tô em outra dimensão Captando coisas de outra dimensão Pessoas falando tudo ao mesmo tempo Tudo misturado Eu Coloco aqui pra vocês O file O arquivo que Eu tô tentando gravar, né? Aparece uma rádio, né? Aparece outras pessoas falando no meio Aí eu falando no meio, né? Tentando, testando, testando Então tudo ficou ao mesmo tempo E eu não sei o que eu faço, gente Já tentei todas as configurações Ele tá pegando uma frequência Doida Que a gente não Tá enxergando Nem escutando O gravador Tá pegando isso Comente aqui pra mim A resolução desse problema Porque Medo Tá tudo conspirando pra não gravar Eu vou tentar trocar a pilha Aí eu comento Pra vocês Lá aí nos comentários Se pode ser a pilha Não sei Pode estar fraca Tenho a mínima ideia, gente Do que pode estar acontecendo Só sei que tá captando Coisas Que não estão presentes aqui Nem ao Ao meu perímetro Muito estranho Alguém da física Por favor Não quero assustar vocês Mas eu fiquei assustada Tchau 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 Tchau